O que só você já tem a separação para a formação de gameto, você obviamente tem a capacidade de realizar essa variabilidade, correto? Então, olha só, presta atenção, porque a gente aqui não pode estar mole em uma situação com essa. Então, você me explora. O que? O que? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele não está começando. Ele não está começando. Quero que estou a fazer. Vou deixar a marcha dezego. Vou lhery? Vou lheres? Vou es a�. Vou eu es aquecer? Está bom? Veste? Olha, olha! Vamos! Obrigado. Obrigado. Basically, my focus is on creative, getting more people interested in taking advanced classes, Acompanha, but can I have a life for a second? Having people from more advanced classes, and really seeing people here today who could move on and be part of all that. You should plan to state your message at least three times throughout your presentation. To do this, use three techniques. Overview, the explanation, and the conclusion. An easy way to remember this, okay, is to prepare your audience for what is coming up with the explanation.